Este é o presidente que castigou o povo por moderação. Agora, veste só aquele. Maltratou o povo. Olha quando passa o que lhe dizem. Sambique, presidente de Moçambique, meus irmãos. Presidente de Moçambique, manjana. Moçambique, de aditeita, usual. Diteita. Abaixo do ditador. Meu irmão, olha o presidente de Moçambique. Manjana. Manjana na prisão. Mami na prisão. Presidente Nhu se é humilhado fora do sério em Londres pela soltura de manjana. Manos, encontramos o cambuta. Levimos o cambuta. Hoje, hoje, estamos a caça. Aqui, a diáspora, a caça dos ditadores. Este é o hotel do presidente. Como é que se chama? Nunci. Nunci. Moçambique, presidente de Moçambique, meus irmãos. Presidente de Moçambique, manjana. Moçambique, de aditeita, usual. Diteita. Abaixo do ditador. Moçambique, olha o presidente de Moçambique. Manjana, na prisão. Mami na prisão. Libertem e manjana. Libertem e manjana, meus irmãos. Presidente de Moçambique. We are brothers. Thank you, presidente de Moçambique. Libertem e manjana, manjana, ditadores. Ditadores. Ditadores de Moçambique. They are ditadores. Corrupt. Moçambique. Corrupt people. This here is a... Look at the Moçambique going. Ditadores. You have to hope manjanas. Yes. They are gone already. Yeah. Next time they don't let this... This people ditadores. Hotel. We fight them. We fight them. We fight them. We fight them. Don't let this... This is a feeling of...